Estamos de volta com o programa Emergência 190. O trote telefônico causa muitos problemas e prejuízos à polícia e de outros órgãos públicos emergenciais e já é considerado crime. Além disso, uma lei recentemente aprovada na Assembleia Legislativa de São Paulo pune com multa aquele que comprovadamente realizou o trote. Veja a matéria. Em São Paulo, quem passar trote para o 190 Polícia Militar 193 Corpo de Bombeiros ou 192 SAMU pode ser punido. A lei que prevê multa de aproximadamente R$ 1.200 passará a valer num prazo máximo de 90 dias. E quem vai falar com a gente aqui é o Capitão Moisés, aqui no centro de policiamento da capital, onde funciona o atendimento 190. Capitão, quantos telefonemas a Polícia Militar recebe para o atendimento de ocorrências, enfim, quantos telefonemas dia a corporação recebe? Bom, no estado de São Paulo, né, a corporação recebe em média 150 mil ligações. Ou seja, são 30 segundos que cada atendente perde em média com cada ligação considerada trote, que eles conseguem filtrar. Isso totaliza aí no final do dia? Com certeza dá duas horas e 40 minutos de tempo perdido. Seria um tempo revertido para um atendimento do 190 que não seja um trote, um atendimento real mesmo. Com certeza, né? Alguém precisando realmente da Polícia Militar estaria precisando dessa linha que poderia estar sendo ocupada, né? Então, o grande prejudicado é a própria população. O senhor gostaria de saber? Aí, sabe o que que é, meu? É porque eu fiz uma zoada aqui com o cara aqui, aí o outro, o cara aqui falou para ele denunciar eu, para aprender eu. 25 mil trotes triados por esses atendentes, né? Porque eles deixam de enviar uma viatura. São cerca de 20% das ligações são trotes, na verdade. Perfeitamente. E retratando a cidade de São Paulo, capital, que é o maior centro de operações, nós temos uma média de 8 mil trotes, enquanto recebemos diariamente 43 mil chamadas. Horário mais crítico de ligações trote no telefone 190 é o meio-dia e no final da tarde, horário em que os alunos deixam as escolas. Muitos trotes chegam aqui na central de operações da Polícia Militar diariamente. Aqueles que mais vão atrapalhar o serviço são os originados por pessoas adultas. Estes, mais difíceis de serem identificados, acabarão gerando despacho, ou seja, alguém aqui vai encaminhar uma viatura para o atendimento de uma ocorrência que, na verdade, não existe. O que ocorre é que isso pode atrasar o atendimento de outras ocorrências que, de fato, estão acontecendo. O assunto em pauta desta semana, na Assembleia Legislativa, foi a criação de uma lei que prevê multas para quem passar trote para os telefones de emergência. Deputada Rita Passos, ela que é autora da lei 14.738, que foi apelidada da lei do trote, e ela vai contar aqui para a gente como funciona. A lei foi sancionada agora, recentemente, na data de ontem, né, deputada? Exatamente. Então, já temos aí um prazo de 90 dias para entrar em vigor. Deputada, essa lei, ela prevê, ela pune aqueles que passarem trote para serviços essenciais, serviços de emergência, que são o telefone 190, então a Polícia Militar, o 193 e o 192, que é o SAMU. A senhora pode falar um pouquinho da lei pra gente e qual foi o motivo, o que levou a senhora a pensar nesse projeto de lei, que hoje já é uma lei? Exatamente. Bom, o motivo foi ver, né, ao longo do tempo, quantas ligações que as pessoas acabam recebendo esses órgãos de trotes. Então, eu fiz na ocasião o levantamento, sabendo que não é só a Polícia Militar que recebe os trotes, mas também o Corpo de Bombeiros e o SAMU, nós fizemos o levantamento do número de trotes que são recebidos diariamente, e aquilo foi um número assustador, né, na ocasião, inclusive, nós entramos em contato com o Copom, o Corpo de Bombeiros, com a SAMU, justamente pra confirmar aqueles dados, e a gente viu que o número é muito grande mesmo, muito alto, e nós tínhamos que fazer um projeto, naquela ocasião, eu pensei assim, pra que pudesse inibir esses trotes. Nós sabemos que esses serviços de emergência são para ajudar as pessoas que estão em situação de risco, as pessoas que estão em situação difícil, precisando de ajuda. E nós achamos por bem, a lei só, nesse caso aí, ela só iria funcionar se colocasse a mão no bolso, a pessoa quando coloca a mão no bolso, ela se atenta a mais. Nós não podemos mais deixar que o telefone seja um instrumento de brinquedo, e sim, e que essas linhas telefônicas desses três órgãos tão importantes que ajudam a sociedade, elas estejam disponíveis para atender realmente, exclusivamente a chamados verdadeiros, né, chamados virídicos, né. Mas eu acho que eles não prendiam não, né, meu? Só porque eu fiz essa brincadeira com ele aí, né, meu? É, mas o senhor, o senhor falou que é de onde? Aqui do Itaim Paulista. Ah, é? E o senhor falou que é do comando? É, do comando também eu sou. Do comando de onde? De Itaquera e daqui do Itaim, e da Polícia Militar. Foi por isso que nós fizemos. Então, é, a previsão é uma, para quem passar o trote, é uma multa, é isso? É uma multa, é uma multa alta, é, a gente entende que se fosse uma multa baixa, muitas pessoas ainda poderiam achar, bom, ainda vale o meu brinquedo. Pago, né, vale a pena ainda pagar. Então, tem que ser alta, até porque nós precisamos, eu sei que são serviços emergenciais, e nós também temos urgência para que esta lei seja já colocada em prática e possa inibir realmente esses maus infratores, né? A gente sabe que não são só crianças, são adultos também. E muitas vezes adultos fazendo voz de criança, né? Porque acho que pode sensibilizar mais a pessoa atendente que está do outro lado. E o agravante também, né, Tenente Davi, que as pessoas quando ligam lá, às vezes a pessoa virídica, né, tem que fazer um chamado de urgência, e às vezes ela tem um minuto, ela tem uma oportunidade única de usar o telefone e pedir ajuda. E ela liga, muitas vezes, está ocupado, 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 né? E quando consegue atender, né, o atendente vê por bem fazer uma série de perguntas e questionamentos, até para detectar dentro do telefonema se é um trote ou não. Então, de repente, a pessoa tem que ficar respondendo uma série de perguntas, né, e às vezes não dá em tempo. E são as três linhas emergenciais que mexem com vidas. E a vida, ela merece respeito. E esse trabalho do serviço de emergência, que é um trabalho que ajuda a sociedade, ajuda as pessoas, elas têm que ser respeitadas, elas devem ser valorizadas, e nós não podemos mais permitir que as pessoas brinquem com as vidas das pessoas. Eu sou do delegado Daniel e delegado Silmar. Ah, sim. O que que eu posso ajudar o senhor? Porque se eu aparecer hoje aí para trabalhar, ou se não, assim, vocês não vão me prender, não, né? São 67,21 UFESPs, o que equivale hoje a R$ 1.239,35. Realmente, quem for passar um trote agora para o serviço 190, 193 ou 192, que é o SAMU, é melhor pensar bem, porque se for detectado aí... Aliás, como é que é isso? Para descobrir quem... Vai ser, bom, vai ser no momento que vai ser regulamentada essa lei, os órgãos competentes vão ter as binas, as gravações, até para documentar realmente... Através do assinante da linha, né? Ah, sim, será cobrado através do assinante da linha. Então, fala, poxa vida, às vezes o assinante da linha, ele não está sabendo, alguém que usou a linha dele, e ele que vai ser prejudicado? Bom, na multa de carros também é assim, as infrações. Hoje em dia, você tem que pensar em que para quem você vai emprestar o carro, porque se for, se o carro tiver alguma infração, quem vai pagar a multa vai ser o proprietário do carro. Então, a mesma coisa. Então, a família, ela deve realmente apurar, verificar se na sua casa não está acontecendo isso, né? Porque enquanto não se tem uma punição dessa, ninguém se atenta, muitas vezes. E outra coisa, tenente, muitas vezes, essas pessoas que estão praticando essas infrações, elas mesmas podem um dia precisar desses equipamentos, e elas podem também encontrar essa linha ocupada. E o nosso intuito não é que se tenha multas, o nosso intuito, na verdade, é que não se tenha trotes. Esses recursos, esses valores arrecadados, vão ser para equipar a própria instituição. Então, para melhorias de carros, equipamentos, para que esses serviços sejam cada vez melhores, com equipamentos melhores. Bem, esta lei, ela foi sancionada no dia 16 de abril e é válida para todo o estado de São Paulo. Olha, tenha consciência, não pratique o trote. Você pode estar prejudicando a vida de muitas pessoas que realmente necessitam de um socorro imediato. A lei, é claro, de onerar os serviços policiais e emergenciais. Se o fizer, vai responder e ainda pagará uma multa alta, como você pode perceber. Passar trote, a partir de agora, sairá muito mais caro para quem brinca e se esconde por trás desta prática. O programa Emergência 190 de hoje vai ficando por aqui. Mas gostaríamos de relembrar a você os nossos telefones de emergência. Polícia Militar 190, Corpo de Bombeiros 193 e 181 é o telefone do Disque Denúncia. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana, se Deus quiser. Até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto